Gente, a gente tá aqui, ó, bebezinho, tá estranhando o Beuze Bruno. Vai, vem bebezinho. Ai meu Deus. O Bruno é pequeno. Ai meu Deus, tá estranhando. Bebezinho das almas, separa com isso, hein. Minha voz cheia de... Vem aqui, vem aqui. O bebezinho tá achando que o pano é dele, vó. Vai, deixa ele aqui. Tani, Tani. Ai meu Deus. É porque ele tem medo. O meu nome tá medo da menina? Nessa, Belinha, vó. Belinha, Belinha. Ah, Belinha tá atrás da senhora ali, ó. Tá ali, ó. Tá lá, ó. Acabando com tudo, destruindo tudo. Vem aqui, Belinha. Tani, Tani, olha. Ai meu Deus, tomara que a Tani não morda ele, né, vó? Pelo amor de Jesus. Pânão, pânão. Deixa eu ver, deixa eu ver se ela vai querer mal. Deixa eu ver, vai nada, né, vó? Ai, vó, a Tani vai morder ele. A Tani já não tem dente, mas... Ah, não, é brabo, Rafael, não é não. Mas quer me atacar, porque eu peguei a Belinha. Vai, vai querer brincar, brincar. Vai, Belinha, teu novo namorado. Ai meu Deus do céu. Não, ai meu Deus, vó, vai morder ele, vó. Vai querer brincar. Vai brincar de matar, vó, ai meu Deus. Belinha, olha teu amiguinho aqui, ó. Não, ai meu Deus do céu, Jesus. Vai, Belinha. É, tá com medo dos cachorros. Ai, Belinha. 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 É, é macho, vó, é macho. É macho. Ô, meu filhinho. Belinha. Belinha pra mamãe. Essa é a mãe da Belinha. Boquinha, boquinha. Boquinha, cadê Boquinha? Essa é a mãe da Belinha, é o pai da Belinha ali, ó. Cadê Boquinha, Boquinha? Olha, olha. Belinha Jason. Ah, ah. Oi? Ele tá estranhando o lugar. É, é. Porque ele é novinho. Novinho. Cadê, meu filho? Ele é o menor. Tá tirando o peitinho dele, né? Né, minha filha? Beuseia. Vamos. Dois meses, gente. Ah, esse não, Beuseia. Isso aqui é quem? Qual o nome dele? Bebezinho. Bebezinho das Elmas. Vem, bebezinho. Aqui, ele não sai dessa cadeira velha. Vai, menininho de mamãe, bebezinho. Olha lá, bebezinho, ó. Minha avó tá com outro cachorro. Ô, bebezinho. Olha lá, minha avó tá com outro cachorro lá, ó. Ei, Rafael. Eu vou lá no veterinário. Aqui tá com a linguinha branca. Uhum. Ó, vem, bebezinho. Meu filho. Ele tá comendo direitinho, tá? Tá. Mas ração molhada com água que ele come. Dura não... É. Dura ele não come, não. Eu comeu que hora? Ah, de manhã. De manhã. Mas ele perturba quando quer comer. Belinha! Olha lá, Belinha lá, gente, ó. Não, ainda não. Trouxe ele lá na motoquinha, lá, ó. Aí tem um gato velho também. Aquele gato ali, ninguém pode passar perto dele. Você tá com saudade da sua mãezinha, tá? Meu filho, você tá com saudade da mamãe, é? Ai, Belinha! É, é, o estilo dele. Oi? É a minha quebrada. Belinha! Belinha não para, né? Olha lá. Caraca, Belinha. Mas ela vem já. Dei, ó. Olha, ó. Já vem já. Ela não pode... Ninguém pode chegar perto do filho dela. Jesus! E olha o gato velho também. Ó, aquele gato ali, a gente passa perto dele. É o que ele faz, ó. Vou passar perto desse gato, ó. Olha, vou passar perto dele, ó. Tô passando perto dele. Não vai mexer comigo, não? Tô indo, hein, gato? Tô indo, seu gato. Ô, seu gato. Não vai mexer comigo, não? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Se jogou. Vem, meu filho. Quer água? Ai, meu Deus. O que é isso, bebezinho? O bebezinho subiu em cima de mim. Não é, Belinha? Belinha, gatinho, bebezinho. Bebezinho, não para. Vem, meu bebezinho. Bebezinho subiu nas minhas costas aqui, ó. Vem, meu bebezinho. Belinha. Ai, meu Deus. Vai. Belinha das almas. Não mexe com o gato. Esse gato é nojento, minha filha. Meu Deus. Tu não para. Vem. Vem. Muita gente, só. Muita gente. Vem, Belinha. Não. Bebezinho, sem escapar. Bebezinho, não pode vir uma rua também. Deixa eu fechar aqui o portão. Já, já a gente vai meter o pé. Seu bandidinho. Vamos. Belinha, vamos andar de moto, Belinha. Ô, Belinha. Vamos. Vou botar a Belinha para andar de moto, vá. Vem, Belinha, aqui, ó. Já está a caminha já pronta aqui já, para não bater a cabeça. Estou achando que está muito alta essa cama. Vou diminuir mais ainda essa cama. Muito alta. Bom, gente, vocês já viram, já Belinha, já viram Bebezinho. Três vídeos já de cachorro, só hoje. Chega. E lá vem a Tânia e mostra, ó. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Tchau, 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 tchau.